Uma informação que acabou repercutindo bastante na tarde de hoje. Um estudante, menor de idade, adolescente, foi apreendido pela polícia militar dentro da sala de aula porque estava portando um revólver calibre 38 municiado. A polícia militar recebeu uma ligação anônima informando que o menor estava armado. A central de comando da polícia militar, o Copom, recebeu uma denúncia na tarde de hoje de que possivelmente teria estudantes armados aqui na escola Maria Estela Pinheiro da Costa, aqui no Planalto 13 de maio. Nesse momento, nós estamos aqui na área externa da escola, mas lá dentro, várias viaturas que entraram pelo muro, não só viaturas como também ronda ostensiva com apoio de motocicletas, ROCAM. Policiais estão nesse momento com autorização da direção fazendo uma revista aos estudantes dessa escola. Tão logo o Copom recebeu a denúncia, já encaminhou viaturas e também motocicletas da ROCAM aqui para essa escola. Nós vamos acompanhar a saída dos policiais e vamos tentar conversar com algum PM para saber o resultado dessa denúncia aqui na escola Maria Estela. Uma escola bastante conhecida, uma escola da Rede Estadual de Ensino, localizada aqui na rua Walter Vanderlei, no Planalto 13 de maio. E a equipe do Ronda Policial vai conversar com o subtenente Adriano, fiscal de operações do 12º Batalhão, sobre qual foi o resultado aí dessa denúncia que chegou até a Polícia Militar sobre, possivelmente, arma de fogo aí no colégio. Pronto, a denúncia, ela chegou via 190, uma pessoa anônima ligou para o 190, que repassou para o Copom, e o Copom repassou a ocorrência para a ROCAM, juntamente com o fiscal de operações. Viemos até o local, colhemos mais informações, junto a algumas pessoas, e após uma averiguação em algumas salas de aulas, conseguimos localizar uma arma de fogo tipo 38, calibre 38, municiada, com seis munições. O Subi é um menor de idade? Positivo, ele é um indivíduo que tem apenas 17 anos, mas já é conhecido da gente já na área policial. Quer dizer, o perigo que os outros estudantes estavam atravessando aí com essa pessoa armada dentro de um colégio? Positivo, os alunos eles encontravam, não sabiam do fato, ficaram até surpresos quando, após a revista, foi localizada essa arma. Agora para a delegacia? Positivo, é um plantão para apresentar a ocorrência. Olha, concluído aqui o trabalho de revista da Polícia Militar, no interior da escola Maristela, aqui no Planalto 13 de Maio, a denúncia foi confirmada, os policiais encontraram um estudante portando um revólver, calibre 38. Nesse momento, as viaturas já deixaram aqui o estabelecimento de ensino, e agora estão indo à delegacia de plantão, levando o estudante juntamente com a arma e lá será, os dois serão apresentados ao delegado de plantão hoje, doutor Renato Oliveira. As informações que nós conseguimos colher aqui no local, são informações preocupantes, porque esse estudante teria, há uma semana atrás, discutido com o professor, e hoje ele veio armado aqui para a escola, não se sabe qual seria o pensamento dele. A informação repassada pela polícia foi de que houve realmente essa discussão com um professor, e hoje a denúncia precisa chegou ao Copom, e agora esse menor vai responder na justiça. Olha, um adolescente armado, com 38, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, já é preocupante. Ainda mais sabendo que esse estudante tinha discutido com o professor há uma semana, então aí a coisa, meu amigo, já passa a ser ainda mais preocupante, precisa de medidas urgentes nessa escola aí, para evitar que o pior aconteça.